Olá, querido Estelar, seja bem-vindo ao Chitaterapias. Eu sou Eliane e esse é o nosso momento precioso de expansão de consciência com os oráculos, com o tarô. Nós vamos trazer aqui uma mensagem de uma alma para você nas interações amorosas. Então é importante você usar o seu filtro, o seu discernimento para ver se a história que vai ser canalizada, ela é sobre o seu momento, é sobre você. Tá bom, querido Estelar? Nós vamos dar início aqui aos cortes. Vamos ver a pasta da energia. Nós temos a responsabilidade, a gentileza, temos o passado. Temos a visão, temos a cooperação e a lealdade. Nós temos aqui conhecendo um ao outro, mantenha a sua mente aberta, a sua alma gêmea, o seu amor pode ser muito diferente daquilo que você espera, que é de expectativa. Nós temos aqui a energia do inverno, que fala do delicado, né? Vigo, é, fala a brisa da noite, né? O inverno ele tem uma delicada brisa. Ah, temos de novo aqui, ó. Desire, hum. Aqui nós temos desejando, é, aqui fala de intimação, né? É como se há aqui um posicionamento de intimar um ao outro, mas de forma sutil, né? Temos o arcano do inverno. Vamos ver a clarificação. Vamos, ó. Ah, já quer sair o parado cigano. Olha só, as montanhas. Esse arcano pulou as montanhas. Nós temos aqui o cavaleiro. Nós temos o cigano. Olha só. Ai, eu bati aqui na câmera. Deixa eu ajeitar. Deixa eu focar de novo. Tá todos os arcanos na câmera. Beleza. Vamos lá. Nós temos as crianças. Nós temos o... As alianças. E a raposa. Signos. Libra, Capricórnio, Touro, Gêmeos e Aires. Muito marcada aqui na leitura, tá? Vocês podem ter esses signos. Gêmeos, Touro, Capricórnio, Libra e Aires. E principalmente a ascendência, tá? Porque nós temos aqui o arcano da ascendência. Bom, antes de tirar o tarô... Deixa eu ver aqui qual que é a energia da leitura de vocês. Temos uma formiguinha. Deixa eu tirar ela aqui. Qual que é a energia base aqui da leitura? Bom, é o seguinte. Você está conhecendo uma pessoa nesse momento. Você está interagindo com esse cigano. E você está querendo dar uma intimada nele. Uma intimada sutil, leve, para ver se esse cigano se mexe. E essa interação vai para o próximo nível, tá? Eu vejo que você e essa pessoa trazem na relação a responsabilidade, a gentileza, a cooperação, a lealdade. Vocês estão se conhecendo. Vocês estão criando intimidade. Mas, esse cigano, ele traz aí algumas divergências, né? Não é perfeito. Eu vejo que você está tendo que abrir muito a sua mente para aceitar o comportamento dele. Eu vejo que ele traz responsabilidade, traz gentileza. Mas, até esse momento, ele é uma pessoa meio perdida, pelo que eu estou vendo aqui. Ele é meio desorganizado. Ele não é uma pessoa muito clara. Ele não está tomando as rédeas para avançar essa relação. E eu vejo que você está dando espaço, está dando a oportunidade para ele tomar a ação na sua direção e falar. Olha, vamos para o próximo nível. A gente só está saindo. A gente só se vê. Eu gosto de você. Vamos fluir esse relacionamento para algo mais sério. Só que, ele está aqui, ó. Ele é um menino que não sabe fazer. Não está conseguindo fluir. Ele tem aqui um bloqueio, tá? Para, nesse momento, trazer isso à tona para você. E eu vejo que você está meio que percebendo isso. E você tem facilidade com essas coisas, né? E eu vejo que você está querendo tomar a iniciativa, tá? Existe aí um bloqueio que ele não está trazendo à tona. Esse bloqueio que ele está fazendo é algo relacionado à autoestima dele, tá? Não é algo, ah, ele tem medo. Ele tem outra pessoa. Ele não gosta de mim, não. Ele tem algo inerente a ele. Uma baixa autoestima. Não é medo da rejeição. Ele está passando por alguma outra dificuldade nesse momento. Está dificultando ele de avançar dele e tomar as rédeas dele ser o cavaleiro e te pedir em namoro. Vamos falar assim. Então, essa é a situação de vocês. Vamos ver o que ele quer falar. Olha, ele vislumbra vocês juntos. Ele imagina vocês como um casal, tá? Temos aqui o trecho de ouros, o pagem de ouros, o rei de espadas, né? Nós temos o pagem e o rei aqui. Já trago para vocês a mensagem. O oito de paus. O papa e essa aqui, né? E o mago. Eu acho que eu vou pôr um pouco mais para cá. Porque aqui eu tenho espaço e aparece todo o tarot na leitura. Porque esse tarot é lindo. Bom, querido Estrelar, ele... Ele quer, sim, nós temos aqui, ó. Três arcanos lindos. Dois arcanos lindos, né? Oito de paus com três de ouros. Ele quer, sim, ter uma parceria com você. Ele quer ir para o próximo nível. Ele está apaixonado por você e você sente isso. Só que ele tem essa situação de bloqueio. Ele não está conseguindo trazer a comunicação. Pagem de ouros. Ele não está conseguindo trazer para você o pedido oficial. O oficializar isso. Qual é o motivo? Qual que é o bloqueio? O que que acontece com essa pessoa? Rainha de ouros. Bom, vou clarificar mais uma carta. Arcanos lindos. Bom, o bloqueio aqui... Veja bem que esse lar, ele sente que você é uma pessoa muito empoderada. E eu vejo que ele está esperando você tomar as rédeas. É como se ele pensasse assim. Vamos ver se você vai me entender e se eu vou conseguir me expressar. Eu vejo que ele pensa assim, nossa, essa mulher é tão linda, eu estou apaixonada por ela. Mas, ai, se eu for lá e falar para ela, ai, vamos avançar para o próximo nível, eu estou com medo dela me dar o pé na bunda. Então, eu vou levar o máximo que der até ela tomar iniciativa, porque eu já quero. Você está entendendo como ele está agindo? E ele faz isso porque ele tem aqui alguma questão de baixa autoestima. Eu vejo que ele não sabe direito como... Não é nem que ele não sabe, ele tem medo, né, de pedir, de tentar oficializar uma relação com você e você cai fora. Tá, querido, sei lá. Então, essa é a estratégia que ele está usando nesse momento. Ele quer que você saiba que não é que ele não queira. Ele está esperando você tomar alguma iniciativa, ou seja, dar a intimada. E, ai, acho que a gente podia conversar, sabe, jogar aqueles verdes bem na cara, assim, para ele se sentir mais confortável de fazer uma proposta, tá? Eu vejo isso. Mas ele, com certeza, quer ter um relacionamento com você. Ele acha você linda, tá? E eu vejo que é essa a questão aqui, querido estelar. O págino, ele sempre fala de uma imaturidade junto com o rei. Ele vê que você é um rei de espadas, né? Uma pessoa responsável, madura. Uma pessoa que merece esse nível, né, de... É como se ele se sentisse que ele não estivesse à altura de você. Ele é um págino, ou seja, ele é imaturo. Ele está começando, né? Ele não tem a mesma experiência que você. Então, ele se coloca no papel de um págino. E te coloca no papel de um rei. Há uma distância bem grande entre págino e rei, né? Temos o cavaleiro e a rainha. Então, por isso, ele fica naquela. Ele quer que você comande essa situação, tá, Cristelar? É isso que ele quer te falar. Então, pra você dar uma intimada de leve nele, que ele vai entender. E eu vejo que vocês vão começar a conversar sobre isso e vão resolver a situação de vocês. Nós temos esse arcano que fala de se render, né? Ele está querendo dizer que ele está rendido a essa situação. Ele está deixando, né, essa situação fluir. Nós temos aqui o arcano dos ciclos, né? Então, ele está passando por um processo de amadurecimento. Desde que te conhece, desde que está tendo essa relação com você. Ele tem amadurecido, né? Então, esse págino vai amadurecer com o rei. Vai amadurecer aqui ancorado na energia do papa e do mago. Ou seja, são arcanos maiores que falam de estabilidade, que falam de manifestação, de ter as ferramentas para o novo início. Então, ele está ganhando maturidade conforme vai ganhando intimidade com você. Tá, Cristelar? É essa a mensagem aqui. Ele está deixando as coisas fluírem. Esperando, inclusive, você dar um sinal para falar. Olha, agora é o momento da gente avançar. Ele está esperando um sinal mais claro da sua parte, tá? Vamos ver o que ele quer te falar. Sim, você faz parte da minha criação em amor. Já falamos, ele está apaixonado por você. E ele deseja ter uma relação com você, né? Ele quer namorar com você. Somos relação kármica, né? Ele está querendo falar que vocês têm aí algumas pendências para fazer, né? Dentro da interação. Mas vocês vão ajustando. Conforme vão se conhecendo, tá? Eu não vejo, assim, algo muito... Não vejo sofrimento, tá? Eu vejo ajustes, pendências, né? De forma natural para a interação de vocês. E ele fala, né? Que ele gosta muito de você. Ele tem um apreço pela sua companhia. Tem carinho. E ele gostaria de ter feito mais, né? Ou seja, ele quer fazer mais. Mas ele está inseguro. Ele é um págino. Ele tem medo de perder você. Te intimando. Ele não está esperando você intimar ele. Tá bom, Criscelar? Essa é a mensagem que os arcanos trouxeram hoje. Espero que possa ter te ajudado. Se essa leitura fez sentido. Se essa história fez sentido para você. É a sua história. Nós vamos continuar as clarificações. Essa leitura de acesso privado. Ela tem um valor simbólico, tá? Criscelar. Nós vamos trazer aqui várias mensagens da Salmo para você. Clarificar mais essa interação. Se você tem interesse. Aqui em cima no card vai ter a página. Tá o card, né? Que dá acesso à página de venda. No comentário fixado. Na descrição do vídeo também. Tem os links de redirecionamento. Tem as informações. Querida, Criscelar. Gratidão mais uma vez. Se você gostou desse conteúdo. Deixe seu like para me ajudar aqui no engajamento. E nos vemos na próxima leitura. Até mais.